Nos últimos 12 meses, mais de 8 milhões de brasileiros tiveram os cartões de créditos e de débitos clonados ou foram vítimas de outras fraudes. É o que indica um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, CNDL, e Serviços de Proteção ao Crédito, SPC. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o gerente do Banco do Nordeste de Teresina, João Virgílio Gouveia. Gerente, quais as principais fraudes? Bem, Morgana, boa tarde. As fraudes principais acontecem no mundo online, que a gente chama. Então, são as fraudes bancárias aplicadas através de mensagens de texto, e-mails e telefonemas, que na maioria das vezes as pessoas fornecem informações sobre suas contas correntes, senhas de acesso, por, através desses instrumentos, que acabam permitindo a essas quadrilhas especializadas aplicarem golpes, e a pessoa só percebe que caiu num golpe desse a partir do momento que faz uma consulta sobre o extrato de conta corrente. Então, hoje, a orientação que a gente sempre passa para a nossa clientela é que sempre desconfie desse tipo de abordagem. Não responda em e-mails. Os bancos não têm essa prática de confirmar dados de conta corrente, de senha de acesso, através de e-mails, telefonemas. Então, é um dos principais cuidados que hoje nós temos que ter para que não sejamos vítimas desse tipo de fraude. Quando a pessoa perceber que está sendo vítima de alguma dessas fraudes, como proceder? O que fazer? O primeiro passo é procurar sua agência de relacionamento, se for possível. Se não, entrar em contato com o 0800, o SAC, da instituição financeira, ou de qualquer que seja a operadora de cartão de crédito, por exemplo. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, faça um boletim de ocorrência do fato ocorrido. Com esse boletim de ocorrência, após esse procedimento, procure sua agência, se for possível, no caso das instituições financeiras, procure seu gerente de relacionamento, para que façam os procedimentos de apuração do que foi que aconteceu. Hoje, com o advento de muitas transações financeiras que são feitas de forma online, a consequência foi um aumento nesse tipo de abordagem, nesse tipo de fraude. Então, a gente sempre orienta que tenha um cuidado. Procure fazer suas operações em sites, principalmente quem faz compras financeiras através da internet, compre através de sites de boa reputação. Não utilize computadores públicos. Muita gente utiliza computadores de lan house para fazer esse tipo de transação e, às vezes, esses computadores podem estar com algum tipo de dispositivo que acaba colhendo essas informações. Busque sempre proteger os seus dispositivos móveis, celular, tablet, que você utiliza para fazer esse tipo de transação, com os sistemas mais atualizados que são disponibilizados de segurança. Então, são práticas fáceis de fazer e que as pessoas não têm feito. Então, procurem fazer esse tipo de prática para que evite esse tipo de coisa. Então, procurem fazer esse tipo de transação.